A imagem que nós vemos no espelho é, de fato, quem nós somos? A partir de agora, eu vou lidar com uma nova etapa do meu projeto Carta d'água, uma autobiografia. Se na primeira tela eu tratei da questão relacionada às origens, de onde viemos, de onde eu vim, a partir de agora eu vou tratar uma outra dessas questões existenciais. Quem somos nós? No caso, quem sou eu? E eu resolvi, para tratar essa questão, delimitar em duas, em uma etapa da minha vida, que é 1982, que é quando eu chego no Rio, chego nessa faculdade, até o final do século XX, para o XXI. Esse é um momento da minha vida em que eu tenho o primeiro, como eu diria, cortar o cordão milical da minha família. Porque até esse momento, que eu abordei na tela 1, é aquela fase da vida que todos nós somos levados, nós somos conduzidos. Nós não somos tão donos assim de nós mesmos, né? Infância, adolescência. A partir daqui, dessa etapa da vida, aos 18 anos, eu começo a ser dono e, consequentemente, responsável pelas minhas escolhas. Mas, o que eu sonhava na infância, eu vou ter oportunidade de experimentar na realidade. O que eu sonhava na cidade do interior, como plateia, como público, agora eu vou estar em cena. Eu me torno, nessa etapa da minha vida, protagonista da minha história. O que muda tudo. Eu vou arcar com o ônus e o bônus das minhas escolhas, pela primeira vez na vida. As rédeas estão nas minhas mãos nesse momento. E a condução é por minha conta. As escolhas profissionais, pessoais, que eu fiz nesse período da minha vida, que eu vou abordar aqui, é que, de fato, estruturaram quem eu sou hoje. E não apenas o que fizeram de mim, mas o que eu fiz por mim mesmo, para mim mesmo. Por isso que eu separei essa etapa da minha vida, não para explicar, mas para perguntar, para mostrar um pouco de quem eu sou. ou quem eu acho que sou. A partir daqui, do que eu pretendo apresentar aqui, é que eu descubro, por exemplo, a pintura. Eu não conhecia. Monet, Manet, Clint. Tantos que influenciaram Rodin. Eu tinha ouvido falar de Van Gogh, num filme. A partir dessa etapa da minha vida, eu descubro que o que eu fazia na minha infância, que todo mundo falava que era um hobby, era uma profissão, se eu a abraçasse. E foi o que eu fiz. É o que eu sou hoje, eu sou um pintor, desde então. Aqui, nessa etapa da vida, eu estou descobrindo não só a minha profissão, mas eu estou podendo participar da vida cultural, que no interior eu só via pela TV, ou pelo cinema, ou quando eu vinha de férias. Mas não é a mesma coisa. Os shows musicais, as livrarias, não conhecia. Galerias. A primeira vez que eu fui na galeria, eu achei que pagava para entrar. O que depois se tornou o meu ambiente de trabalho, de mostrar o meu trabalho. Eu pude vivenciar, descobrir a sexualidade, vivenciar o amor, que até aquele momento era completamente platônico. agora ele era carnal, real. São as primeiras explosões de amor, de vermelho, de vida. E as decepções amorosas são tantas as transformações que aconteceram na minha vida nesse período, que me fizeram construir essa pessoa que eu sou hoje. se na minha infância eu sonhava que quando chegasse na cidade grande eu ia encontrar o meu lugar para viver, que era o meu lugar. E de fato foi o meu lugar por um tempo. Mas é também nessa etapa do trabalho em que eu vou descobrir um outro lado do interior de Minas, que são as cidades chamadas históricas. O casalio colonial, as igrejas barrocas, que fazem parte fundamental do meu trabalho e é onde eu vivi até agora a maior parte da minha vida. É nessa etapa que eu pretendo mostrar que eu saí da plateia e vim para o palco. O palco da minha vida. Aqui, a partir desse momento, eu começo a ser o protagonista da história que eu venho escrevendo. Vocês ouviram? Não? Já deu o terceiro sinal. É hora de começar o espetáculo. Então eu peço licença a vocês porque eu preciso sair para entrar em cena. tchau. 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 Obrigado.